Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Temos aqui o último vídeo dessa série de roupas feias até uma integrante do Blackpink usar. E, por último, temos ela de sul, que, gente, a minha teoria é que ela é a mais evangélica das Blackpink, viu? A mais evangélica barra senhora. Por que uns looks que eu falo assim, nossa, minha filha, mas você tem entre 18 e 180 anos, né? Vamos dar uma amadurecida, uma modernizada de sul, porque você é belíssima, mas as suas roupas, pelo amor de Deus. Quem vai te levar nessa jornada horripilante sou eu, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas. De tuto pra um, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o seu compartilhamento nos stories, você mandando pros amigos, interagindo nos vídeos, deixando um like, um comentário. É isso que faz o ecossistema crescer. Eu já quero começar com o look, gente, que me lembra muito a época das estampas divertidas, ali, 2011. E a de sua, achou que seria uma boa ideia pegar esse... Ah, é uma ovelha ou uma vaca? Não sei, acho que é uma ovelha, porque a cabeça tá preta, né? E aí inverte. É bonitinho? É. Mas já deu, né, fia? Vamos ver como que ela usou? E assim, eu já começo passando meu primeiro pano, só porque ela colocou um bucket e uma sacolinha, que tá na mesma estampa do pijama. Ai, gente, é usável? Não, mas é divertido. Ai, amei, 10 de 10. Esse aqui, gente, ela comprou uma passagem de última hora, o destino é Las Vegas, e ela vai apostar todas as fichas dela no cassino. Tomando um bom martini, um cabelo bem batidinho, assim, na nuca. Meu Deus, gente, por que que ela tem 70 anos e acabou de fazer um lifting facial? De sul. Vamos melhorar? Vamos ver como que ela usou? Ah, ok. Deu um cinto ali, né, pra dar uma ajustada na cintura. Uma coisa que eu esqueci de falar, é que eu odeio, odeio vestido que tem esse estule, pra tentar chegar a um tom próximo da pele, dar uma ilusão. Como se, tipo, o vestido estivesse apenas lá, não tivesse um tecido juntando ele. Ai, gente, que horroroso. O dela ficou ok, tá? Até combinou com o palco, assim, o fundo, etc. Eu vou passar um pano parcial, tá? Vou dar sete, seis de dez. Que a estampa continua feia, mas, assim, no contexto, ficou ok. Esse aqui, ó, é acessórios. Uma bíblia. Uma trança. Que bate... Ah, não, é cabelo solto, né? Um cabelo solto que bate lá no... Na panturrilha. Uma tiarinha. Um gloss. Se bem que não pode se enfeitar muito, né? E uma moleca no pé. Gente, feio. Não conheço essa marca. Mas só o jeito de pronunciar, a gente já sabe a quê. Essa marca veio, né? Feio! Feio! Horroroso! Horripilante! Colocaram um vestido cafona com a gola e jogaram uma teia. Uma teia, não. Uma rede de pesca por cima. Ai, que coisa feia. Meu Deus do céu. Eu amo renda, amo umas coisas assim, mas Simone Rocha... Mas isso aqui, ó... Não. É uma cópia barata. Nossa, a Simone Rocha nunca faria isso. Tá feio. E na disso, ainda assim, gente, ela subiu lá na frente do púlpito do Ministério da Adoração. O louvor, ela garantiu. Porque Jesus... Pior que eu não sei nenhuma música crente aqui pra cantar. Olha, eu consigo ouvir ela cantando e apontando para os céus. Pedindo o dízimo pras pessoas. Ai, não. Não, 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 não. Néua! Marine Seray. Pinkside, Elixie, Tuttle Neck, Masha Popova. Parece que ela vixou uma cabana, né? Cabana não, barraca. Sabe? Que ela foi acampar. E ela já aproveitou e colocou uma blusa de manga comprida pra evitar a picada de mosquito. É, Regisul. Você saiu do crente para a aventureira, né? Ah, gostei da combinação. É inusitada. Como que a hipoper vende o que ela faz. Tem um cinto aqui, tem um contexto, né? Um verde no fundo. Ah, eu gostei. Esse aqui me surpreendeu, tá? Nota 10. Aqui ela já voltou a ter 180 anos. Foi deixar flores lá no túmulo do marido. Que ela já tá viúva há 30 anos. Pior que tem uma coisa que eu gosto. Que é a gola. E a amarração. Isso é Dior, mas gente. Poderia ser qualquer lurdinha moda, sabe? Eu gosto do colete. Mas acho que tem formação demais. Silhuetas que não se complementam da saia do colete. É uma sobreposição estranha, porque você tem a lapela do colete. Aí você tem a gola de camisa, mas que é só uma ilusão. Aí você tem a flor, você tem a listra. Numa saia que é bem de praia. Tá feio. E na agissua... Eu gostei. Mas sabe por que eu gostei? Eu acho que o cabelo dela tá tampando. Se fosse um colete preto, eu acho que ia ser mais bonito. Gosto do tênis, que dá uma quebrada, né? Nesse ar de senhora. Tipo... Não é que a roupa é feia. Eu só acho que é muito madura. Tá me entendendo? Mas eu gostei da proposta, tá? Quando ela vestiu. Acho que salvou o look. É o que eu quero dizer. Essa combinação aqui é tipo assim... Eu vou pra praia da Xuxa, né? Eu acho tudo feio. Olha que eu gosto de coisa colorida. Mas eu tenho um problema muito específico com a paleta arco-íris. Não que eu estou rejeitando a minha comunidade. Uh, LGBT, GLS... Mas é porque eu acho que é muito fácil de ficar feio nela. Ah, tá parecendo propaganda de roupa de criança, né? E ainda tem um ursinho na mochila. E olha que eu sou... De lúdico eu entendo, né? Ok, tá? Não ficou tão ruim quanto parecia quando tava mostrando só as roupas. Mas ainda assim, Jussuã... Eu dou uma nota. 6 de 10. A Larissa Manoela usaria isso pra ir pra Disney. E ficaria ok. Essa foto aqui eu gostei porque ela deu valores de tudo, tá? Aí tem um body. Tem uma jaqueta que tem um rabo que tá parecendo uma bunda de um inseto, sabe? Uma vespa ou um inseto mais nojento. Ah, uma bunda de barata. Aí tem uns anéis. O sapato é feio. A saia eu gosto, tá? Esse crédito eu tenho que dar. Porque eu gosto de uma coisa assim, clássica, com um toque mais moderno. Nela, eu tiraria a bolsa. De resto eu gosto, tá? Eu acho que imprime Blair Waldorf. Eu colocaria só um colarzinho assim, uns cristais. Gosto do cabelo, que tem um tic-tac ali. Ai, gostei. Esse aqui tá bem... Ok, assim. É sério, mas não é maduro demais. Oito, vai. Isso aqui, gente, ela acabou de comprar sete dias num cruzeiro que vai de Santos até Cabo Frio. Com as amigas. Porque ela acabou de aposentar como pedagoga. Ela era coordenadora da escola que fica a três quarteirões do prédio dela, da Minha Casa Minha Vida. Aí agora que ela tá aposentada, ela quer comprar coisas de marca, daí Dior. Mas ainda assim, Fia, não. É um corte muito bem trabalhado. Deve ser corte a laser. É quando essa tecnologia era somewhat novidade. Mas ainda assim, não. E deve ter um forro, né? Porque assim, o bico do peito ia enganchar em algum desses pequenos cortes. Ai, isso não é bonito. E nela, parece que ela tá vestindo papel. Toalha de mesa. Uma toalha de mesa bem específica, que é renda de plástico. Com certeza, você que é de uma origem mais humilde, assim como eu, você deve ter visto já na casa da sua avó, da sua tia, aquelas que você compra de metro, sabe? Nossa, Dior. Perdeu a graça pra mim, tá? Eu não sou muito fã de Dior, não. Eu vou achar renda, mesa, plástico. Achei, achei, achei. Eita, como ficou horrível, Jisoo. Nossa, destruí a roupa da Jisoo. Infelizmente, é o que eu tenho pra hoje. E eu vou dar nota 2, que eu achei horroroso. Gypsy Sparks. Gente, isso aqui é tipo aqueles hobbies de natação, né? Que a criança acabou de fazer a natação. A mãe vai e bota esse roupão pra criança não passar frio, bater queixo dentro do carro. Colocaram umas plumas aqui, divertidas. E como é criança, tem que ter uma coisa mais lúdica, né? Por isso a estampa de estrelinha. Eu gostei? Não. Mas quando ela usou, virou outra coisa. Ah, sabe o que parece? Um poncho com manga, né? Aí já não é um poncho. Ah, eu gostei. Ficou meio Chewbacca, né? Um Shih Tzu. Um Poodle. Poodle preto. Nossa, esse aqui salvou muito, gente. Do que é na foto e do que é ela vestindo? Eu dou um 8. Nossa, o cheiro de Chanel No.5 já subiu aqui, ó. Isso aqui, ó, é coisa de velha aposentada já também. E não tô sendo etarista, não. Mas é porque é uma faixa de idade que não conversa muito com essa moda aqui que a gente tá tratando nesse vídeo. Que a gente tá falando de K-pop. Não gostei. Nossa, e ainda tem um detalhe aqui na manga. Meu Deus, que coisa feia. De Suu, you better save this girl. Não, gente, isso aqui tá muito curto. Se tivesse uma saia longa, era o curto. Tá classuda? Tá. Eu acho que o que me incomoda são as cores, entendeu? O tecido de capa de sofá da saia. Não. Nossa, 15,30 euros essa blusa feia. Nossa, com 15,30 euros eu refaço meu guarda-roupa. Ai, de Suu. Nossa, agora que é muito caro, nota 2. Isso aqui, ó, de novo. Esconda as cartelas. A mamãe do bingo está chegando. Não é feio, mas é senhorio demais. Ah, gente, deu uma modernizada, né? Vamos lá. Roupa de clean girl. Ah, eu diria uma nota 7. Marine's Hair Again. Esse vestido eu gosto. Me traz um pouco Barbie, Malibu. Eu quero ver como que ela usou. Ah, aqui é uma coisa mais 2017, personagem do Just Dance, que fica lá com os bonequinhos dançando. Sim, mas eu gosto. É uma mistura de delicado e mais bruto, assim, por causa dos acessórios de couro, a meia, de telinha. Ah, eu gostei. Nossa, esse corset da Viviane Washwood. Ai, Viviane Washwood é uma das minhas marcas preferidas. Eu sonho em ter pelo menos uma peça. É a Utoqueren na bolsinha, que é a Beth, a rosa. Nossa, gente, tá na mão do stylist há muito tempo. Aqui, a de Suu me surpreendeu. Ela não, né? O stylist dela me surpreendeu. Cortaram o moletom e combinaram com o corset. Nossa, eu amei. Nossa, porque não é só uma sobreposição, porque não tá um em cima do outro, né? É uma combinação. Ah, eu gostei. Esse aqui me imprimiu cantora de K-pop, tá? Nossa, a gente saiu de um que me surpreendeu muito pra uma tristeza. Gente, quando eu trabalhava em fábrica de tecido, eu era responsável pelas estampas. E aí, eu chegava com umas estampas que minha chefe falava assim, Breno, isso está chique demais. A gente trabalha com um público mais pobre. Eu tô sendo bem usando as palavras dela. Um beijo, minha querida. Eu não posso citar nome, porque senão eu vou estar expondo ela. Ela falava assim, mistura umas coisas. Gente, eu misturava umas coisas que viravam uma aberração. E eu falei assim, ah, é? Tá chique demais? Então, vamos ver. Quando eu mostrei, eu falei assim, pronto. Vai assinar minha carteira. E vai me despedir agora. Vai assinar demissão na minha carteira, né? Porque eu já tinha a carteira assinada. Isso aqui, ó, me transporta lá pra essa época, 2017, em que eu falava que eu queria ser blogueiro. E olha onde eu estou, do meu próprio canal do YouTube, falando desse... Ai, gente, que salto. Dito isso, a época foi legal. Eu aprendi muita coisa. Principalmente a combinar estampas. Coisa que a pessoa que desenhou esse vestido não aprendeu. Que coisa feia! 695 dólares. 700 dólares, quase, dá mais 3.500 reais. Num vestido que pegou retalho de estampa? Não. E nela, continuou feio de sul. Eu gosto do cabelo. Isso eu vou salvar. Você reparou que ele tá com o mesmo cinto do vestido feio lá? Que tinha um tule aqui no meio? Eu reparei. Love me bank. Uma blusa. Eu não sei que moeda é essa. Uma blusa? Putz. O traje da empresa é corporativo. Mas você que é uma mulher moderna, que já tá no seu cargo de gerência, você dá uma ousada com cores. E é isso que o stylist pensou. Gente, isso tá muito ruim. A saia, então. Lona de circo. Vamos ver com o que ela usou? Ela fez uma pontinha no carrossel, né? Só pode cortar a saia pra dar um pouco, assim, de jovialidade. A blusa também cortaram. Continuou feio. Tivesse cortado mais e trocado o look. Ai, isso aqui é bem no início, né? Que ela tá bem diferente hoje em dia. E que bom que é bem no início. Que hoje em dia eu não queria ver essas coisas na de sul. Coitada, ela não merece. Esse vestido, gente. Que vestido horroroso. Eu entendo que a combinação é pra ser, assim, bem maximalista. Mas é um vestido de ombro só, com a manga bufante. Zebra verde. Uma meia calça de zebra. Um sapato verde limão. E um corset. O corset... Ai, a Dalsky é legal, né? Eu sei que tem umas polêmicas, mas eu não investiguei a fundo. E o vestido... Meu Deus, que feiura. Nossa, e ainda tem um óculos amarelo. A de sul arrasou nessa combinação. Ela colocou algum alfinete ali e virou só uma camiseta... Ai, não sei. Uma parte de cima, mullet. Ai, eu gostei desse aqui. Eu só talvez não goste do shortinho. Eu queria colocar um hot pant aqui, sabe? Porque eu acho que o shortinho deu uma estranheza... Não uma estranheza fashion. Uma estranheza feia mesmo. Ai, esse aqui é lindo. É uma versão do vestido do filme da Barbie. Mais... Ousada, né? 1.295 dólares. Eu nunca ouvi falar dessa marca. Odiei o sapato. Mas eu amei. Amei, amei, amei a roupa. Nossa, esse sapato com esses dedos de fora. Nossa, tá muito feio. Tá parecendo que ela tá com um paradrapo gigante no pé. E só os dedos que ficaram pra fora. Para o último look desse vídeo... Temos aqui imagens de dor e sofrimento, tá? Eu sei que tortura não é entretenimento. Mas a Saint Laurent falou... É exatamente o que a gente vai tirar a inspiração pra fazer esse vestido direto da Planet Girls. Que feiura. Nossa, é a Planet Girls fazendo parceria com a marca de carro. Eu tenho uma blusa de tula igualzinha a essa. Não venderia nenhum carro, minha filha. Nossa, gente. Colocasse umas... Nossa, não tem como salvar. Colocasse outro vestido, né? Esse aqui. E assim, é simples, né? Mesmo simples, ainda é muito feio. Nota 5. Que eu também não vou ser esse vilão, né? Ai, o mal venceu nesse vestido aqui. Pelo amor de Deus. Que feiura de sua. Fia, vamos mudar, por favor. Ó, o que eu quero? Like, comentário. E enviando pra todo mundo pra ver os crimes que a Dissu cometeu. Dissu, você é criminosa? Tá? O stylist dela, igualmente. Aliás, muito obrigado pela sua companhia, viu, meu cristal. Te espero no próximo vídeo. Agradeço também aos cristais membros. E um beijo, neném.